Música Tá piscando, tá gravando? Será que tá gravando? Deixa eu ir lá dentro aqui Beleza, beleza, galera Vamos lá, tá gravando, agora tá gravando Gente, aí na temporada Na Tour 2016 Fez poucos vídeos E na Tour 2017 A gente tá aprendendo novamente Reaprendendo A pegar o ritmo de gravar os vídeos aí pra vocês Aqui no elevador monstro Esse elevador monstro 4 toneladas e 100 da E-Master Abraço aí pro pessoal da E-Master Em especial pra Dione E-Master Elevadores Entra lá no Facebook Adiciona lá Curta a página lá da E-Master Adiciona a Dione lá Você amigo reparador aí que tem Interesse de adquirir Um produto de qualidade Esse aqui é elevador pra 30, 40 anos Pra trabalhar com folga Entendeu? Enquanto aquele elevadorzinho aqui Comprei aqui na região Tá aí servindo E esse hoje Ele é um elevador bom Mas pra chegar nisso daí Trocou fuso Trocou coluna Ele vibrava Até acertar esse elevador aí Foi mais de ano Pra acertar ele Hoje ele é um bom elevador Engraçado Eu comprei esse outro Da E-Master aqui Eu só instalei o elevador Coloquei óleo Coloquei tudo certinho Eu errei na hora de colocar Corrente ali Ele não funcionou Já olhei lá Coloquei a corrente certinha Já fiz uma regulagem Que ele tem aí Que ele tem um sistema Que a E-Master Chama de SAT Sistema anti-travamento Segurança total Para seu elevador Entendeu? Ele impede a subida Quando houver Rompimento das porcas De sustentação Impede o travamento Quando há objetos Debaixo dos braços Impede o travamento Inferior Quando ocorre inversão Da fase Impede Permite Quer dizer Permite o nivelamento Dos braços Sem desmontar o elevador Elevador top Pessoal Pessoal da transportadora Também da Meneguin Se eu não me engano É esse nome Meneguin Transporte Curitiba O motorista Que chegou aqui Para entregar Cara Top de linha Não lembro o nome dele Agora Mas um abraço Pessoal da Meneguin Pessoal da E-Master Elevadores Comprei Fiz o depósito Lá da entrada Para eles Eles enviaram Depois aí Envia o boleto Para vocês E tudo mais É questão de Comprar e negociar A forma de pagamento Lá com eles Entra no site Da E-Master Aí Se entra no Google Colocar E-Master Elevadores Vai sair o site Entra lá no site Da E-Master Lá Conversa com o pessoal Faça um orçamento Lá Isso aqui é elevador Pessoal Aquilo ali Não é a mesma coisa Entendeu Aqui onde está E-Master Infelizmente A gente vai retirar Esse adesivo Porque aqui Vai ser colocado O nome de um Apoiador do nosso canal De um parceiro Do nosso canal Vamos dar uma olhadinha Aqui Para ver se tinha Já cliente chegando Então a gente vai retirar O E-Master E vai colocar um Apoiador aqui Nesse elevador Vermelho De duas toneladas De meia E esse é um elevador Para automóvel Só assim Leve Não para veículos Pesados Esse aqui É o monstro Ele tem um Adesivo aqui Do rinoceronte Da E-Master Realmente É um rinoceronte Mesmo É muito forte O elevador Para você ter ideia Eu levanto Essas Hilux S10 Parece que ele não está Levantando nada Parece que nem é peso Para ele Tem um golzinho E agora vai ser uma pena Para ele Um elevador Feito A grossura Da chapa Do pé Do elevador Muito Muito resistente E o de 2,5 A chapa Eu acredito Que é a mesma Grossa Feito de chapa Grossa Não é esses elevadorzinhos Parece uma latinha de óleo Não Você vai subir Ele começa a vibrar inteiro Esse aqui é elevador Para 30, 40 anos Para você possuir Comprei o elevador Viu pessoal Antes que alguém pergunta Não ganhei Da E-Master não Comprei Até porque Eu vou retirar os adesivos Da E-Master E vou colocar de dois Apoiadores do canal Nesse azul aqui Eu estou vendo Qual vai ser o apoiador Que a gente vai colocar Aqui nesse azul A gente já tem um Parceiro do canal Que usa as cores azuis Então é bem possível Que ele vai ficar aí Na cor vermelha aqui Tem uma outra empresa Que já tem um pouquinho De vermelho Na sua Nas cores aí Dos seus logos Tipos né Então acredito Que vai ficar aqui Nesse vermelho Esse uninho aqui É da oficina Pessoal Esse é um monstrinho Ogrinho aí Que faz a correria Eu tenho dois Utilizo E faço aí A divulgação deles Por isso Porque se eu não Não comprasse Se não fosse uma coisa Que eu comprasse Para mim mesmo usar Jamais eu indicaria Porque eu só indico Que eu compraria Para o meu próprio uso Então por isso Que vai estar Ingetronics aqui Uma empresa Que acredita no canal E o canal Acredita na empresa Pode ver que ele já Está todo limpo Está todo no jeito Para colocar O adesivo aqui Da Ingetronics Automotive Touls Por que? Quando eu estiver Gravando um vídeo No carro É que querendo ou não É uma propaganda Permanente De um apoiador Do canal E nesse vermelho Aqui vai ser retirado Da E-Master Também Vai colocar um outro Naquele azul Também Vai retirar Da E-Master Infelizmente Aquele logotipo Da E-Master Top de linha Vai ser retirado Dali Então nesse primeiro vídeo Eu já estou Passando para o pessoal Que é um elevador Da E-Master Por que? Quando eu vou retirar O adesivo Um ou outro Vai me perguntar Que marca que é esse elevador Quem que é esse fabricante E tal Então hoje Eu já estou passando Para vocês O elevador é da E-Master Elevadores de Curitiba Região de Araucária Região próxima Da Grande Curitiba Então é isso daí pessoal Vamos para a mecânica Que é o que interessa E a gente tem aqui Uma Hilux 2007 VTi Flex Um vai chamar Eu chamo de Hilux Um chama de Hilux Se você quiser chamar até de Hilux Aqui para mim está bom Chama do jeito que você quiser Motorzão da bicha Monstro 2.7 No álcool Ela tem força Vamos aqui dentro agora Aqui está aí o scanner Isso aqui é o INJ 102 De quem? Da Ingetronics Empresa top de linha Viu pessoal Isso aqui é um scanner Que é a Ingetronics É A parte De Do software aí O pessoal da Ingetronics Desenvolveu Para atender aí o pessoal É um scanner de baixo custo Aquele scanner aqui No caso desse aqui Eu fui sair para fazer um teste Deixa eu tirar esse barulho chato Fechar a porta Fui fazer um teste aqui De som da Lambda Para ver como que ela estava Então ele gera um gráfico Então eu gostei muito Muito top A questão dele gerar o gráfico Vou mostrar aqui para vocês Como que ele funciona Vou ter que Vou dar uma partida aqui Pessoal A gente está em ambiente de oficina Vai ter barulho de máquina pneumática Comprensor ligado Que é Isso mesmo Vamos aqui Dados do motor Desculpa, desculpa, desculpa Vamos tirar ele daqui Vamos pegar ele aqui Um barulhinho aí Do ar condicionado Aí pessoal Vou ter que desligar Em respeito a vocês A gente desliga Passa calor Mas fica um bom vídeo aí Para vocês O que é o legal Desse scanner da E-Master O scanner da E-Master Foi bom Misturei Ingetronics Com o E-Master Esse scanner da Ingetronics Automotive Toes Isso aqui Tudo que você pensar Eu consigo gerar um gráfico Fica fácil Quando eu quero fazer um teste De sonda lâmbida Um teste dinâmico Dar uma voltinha com o carro Ó RPM Vamos colocar ali Gerando o gráfico Espera um minutinho Tá aí Tá gerando um gráfico Da rotação do motor As quedas de rotações Essa caminhonete aqui Ela tem uma rotação Em marcha lenta bem baixa De 650 até 700 RPM É uma rotação bem baixa É um motor que quase não vibra Né pessoal É um motor Toyota E um carro relativamente novo Dois, três anos de uso É uns três, quatro anos de uso Essa Hilux Então vamos voltar aqui agora O que eu consigo ver também Aqui tem aqui IAT Temperatura MAF Vamos lá Vamos ver no caso Uma sonda lâmbida Gerando gráfico Vamos mudar Vamos lá Gerando o gráfico Então aí eu tenho o gráfico Esse vídeo aqui é mais para o pessoal Que tem interesse de adquirir um scanner De baixo custo Scanner de baixo custo Scanner que custa menos de 1.200 reais Esse é um scanner de baixo custo Ah, mas eu tenho um scanner aqui De 15.000 reais importado Mas vou te falar uma coisa Compre um desse daqui do baratinho Que é bom, viu? Tem hora que a gente pega aí Um funcionário novo para trabalhar Ele tem um primeiro contato com o scanner Não é bom você dar um scanner de 15 pau Na mão dele não Melhor você dar um scannerzinho baratinho Para ele ter o primeiro contato ali É a mesma coisa Você não vai dar uma chuteira De mil reais para um perna de pau Compra lá um key shoot Para ele jogar uma bolinha Na hora que ele estiver Crack, estiver jogando muita bola Você compra uma Uma chuteira lá para ele Até de 2.000, 3.000 reais Mais ou menos isso, entendeu? Então aí ele vai gerando o gráfico O gráfico ele ajuda muito Para você entender Às vezes uma Vamos supor, quer ver? Vamos aqui Vamos aqui As vezes o pessoal vai perguntar alguma coisinha ou outra Viu pessoal? É o seguinte O vídeo aqui não é do diagnóstico da Hilux É para apresentar aí o scanner E suas funcionalidades Tudo o que você imaginar Que a Que a UCE do carro Que a central de injeção eletrônica do carro Fornecer esse scanner aqui Ele vai te passar aí Tem pressão barométrica Tem Tudo o que você imaginar aí Que um scanner De 10 pau Faz de leitura Ele também faz A única coisa aqui Esse scanner Eu já vou deixar bem claro Ele não faz nenhum tipo de ajuste Viu? Nem ajuste de cor borboleta Nada Ele vai te fazer Leitura É No caso aqui Em dados congelados Vai te passar Uma leitura Em gráfico E ele vai apagar Códigos de falha Então Para você que quer saber Como a sonda lambda Está trabalhando Como o sensor de temperatura Está trabalhando É mais do que suficiente Viu? Mais do que suficiente Ele vai te passar aí É Aqui ó Temperatura do motor Eu quero ela em gráfico Eu ponho sim Muito simples Ele já vai me gerar o gráfico Eu vou mostrar esse scanner aqui Em vários vídeos da oficina Eu utilizo ele muito Eu não estou tendo Muito tempo Para Tragar Travou Para estar gravando Os vídeos para vocês A vida da gente É corrida É muito serviço A gente não consegue aí Gravar todos os dias Mas esse ano A gente vai pegar bem firme E gravar Vários vídeos aí Então Ele está ali Uma temperatura de 88 graus Vamos supor Que essa temperatura Que estivesse me marcando Menos 40 graus Aqui eu saberia Olha lá 87 graus Entendeu? Baixou a temperatura Eu saberia Que aqui eu teria Um sensor de temperatura Queimado Então eu sei Que esse sensor de temperatura Está trabalhando corretamente Eu sei Que ele vai acionar A ventoinha A certa temperatura Então um scanner desse Para o diagnóstico Do dia a dia É suficiente Viu? É suficiente É lógico Que quando você precisar De um ajuste Você vai precisar De um scanner melhor Você não vai comprar Um scanner desse aqui Pô Estou servido de scanner Não preciso de nenhum outro Não, não existe Não existe scanner completo Está aí galera Agora Gente O dono aqui Optou pelo Aditivo concentrado Orgânico Plus, né Flex e diesel Aqui da Colby Ele optou por esse A gente tem ali O de etilenoglicol O sintético E esse outro aqui O Plus da Colby Está aí A gente vai colocar Dois frasquinhos dele Aqui no Monza Vai ficar aí Em uma proporção Por ele ser concentrado Que já vai atingir A proporção Se faltar alguma coisinha A gente completa Se exceder alguma coisa Vai ficar em torno De 60% 60% Pelo que o Com o Monza Cabe aí De suporte De líquido De arrefecimento E de água Com aditivo No sistema De arrefecimento O que agora Eu só estou acabando De De retirar Isso Para dar uma resfriada No motor Para poder abrir A tampa Tirando um pouco De excesso Uma das coisas Que o pessoal Da Colby Me passou Foi que o seguinte Antes na fórmula Do limparadiador Ele fazia bastante espuma Porque como o pessoal Associava a limpeza Com espuma E tal É igual Você pegar um detergente Para lavar a louça Um detergente Que não faz tanta espuma Não dá aquela impressão De limpeza E tal Então o pessoal Quando projetou Fez ele com espuma Aí eles Mudaram um pouco Da fórmula dele Para facilitar A remoção Porque essa espuma Dentro do sistema Fazia com que a gente Tinha que fazer Várias limpezas Até remover A própria espuma Do produto Que fez a limpeza Já agora Não faz mais Ali agora Está no finalzinho Tem um pouquinho De produto Mas faz muito pouco Agora praticamente Só tem água ali E o que tirou Faz uma espuminha Bem leve Bem fácil De retirar Aí Praticamente Não atrapalhou em nada Nem não aumentou Tipo assim O tempo De ter que retirar A espuma O que era antes Continua igual É Que essa nova fórmula Pelo que o pessoal Da Colby Me passou Às vezes vão falar Pô a Colby Já conseguiu Entrar em quase Todos os canais De mecânica Do Youtube Por quê? Porque a empresa Tem um pensamento De expandir De colocar um produto De qualidade E atingir Diretamente O mecânico Levar Para o mecânico Uma coisa Diferente Pelo menos Pelo que eu já Conversei Com o pessoal Da Colby E eu Percebi isso Eu Mesmo por telefone Por mensagens A gente Por e-mail A gente Entende Que eles Eles não querem Simplesmente Fazer um produto Baratinho Colocar no mercado E expandir Para tudo quanto é lado Eles querem Aos poucos Em cada lugarzinho Colocar uma bandeirinha Da Colby E lá É cravando A bandeira da Colby Em cada ponto Aqui o Scanner Da Ingetronics Um bom scanner Viu pessoal Pelo preço Que custa Pelo preço Que custa É muito barato Aqui Eu estou Pegando Ele dele Aqui ECT Um pouco ECT Temperatura Em graus 83 graus Esse Uno Aqui que a gente Está trabalhando Tem ali A temperatura No painel Porém tem Alguns carros Que não tem Então Esse scanner Aqui auxilia Muito nisso Eu posso Fazer a rotação Do motor Aqui Eu coloco Essa ferramenta Que a gente Usa Para acelerar Acelerou Eu venho aqui Para ver a rotação Que esse motor Está Aqui Mil Quinhentos Mil Seiscentos E catorze E quinhentos Alguma coisa Mil Quinhentos RPM O carro Não tem RPM No painel Me ajuda Muito Para mim Não forçar E as vezes Você colocar Eu coloco Ele aqui E deixo Ele acelerado Para aqui Porque a gente Está fazendo Ali a limpeza Do sistema De arrefecimento Então eu utilizo Acelerar Esse motor Para a limpeza Ficar um pouco Mais rápida Eu vou mostrar Esse aparelhinho Em vários vídeos A Ingetronics É uma empresa Que a gente confia Parceira Da gente Fabrica Pendente de iluminação Uma leitora De sinais É parecida Com uma canetinha De teste de polaridade Só que ela faz Além do que A canetinha faz Mas ela É uma canetinha Muito Uma leitora Na verdade Não pode nem ser Chamada de canetinha Seria injusto Com a Ingetronics Chamar leitora De sinais De canetinha De polaridade E agora A Ingetronics Tem esse scanner E tem um outro scanner Que eles estão Trabalhando em cima Também Meu canal Eu tenho Parceria Com empresa De scanner Com qualquer outro Produto Que dar Automotivo Pessoal Querer investir No nosso canal Estamos aí Aberta a todos Entendeu A gente não está aqui Para mostrar Várias ferramentas Porque a gente Não utiliza Apenas um scanner Utiliza vários outros Então não adianta Eu vir aqui Falar só de um Sendo que eu posso Falar de vários É Está aí RPM Média de 2000 RPM A temperatura Do motor A gente vai lá 97 graus 100 graus Agora Muito top Gosto muito Agiliza muito No dia a dia E com esse scanner Aqui eu consigo Pegar aí A temperatura do motor Rotação Nesse caso aqui O carro tem Mas carro que não tem Ajuda muito aí Na hora da gente Está executando Uma limpeza De sistema de arrefecimento Entre outras coisas Valeu pessoal Forte abraço A todos aí Quem curtiu O videozinho Do scanner Da Ingetronics Curte aí O nosso vídeo Dá um joinha Compartilha Nas suas redes sociais Tamo junto É nóis Deixa eu Falar aqui Que o pessoal Me pergunta muito Aonde é a sua piscina A minha piscina Está na cidade De Ouro Oeste No estado De São Paulo No noroeste Do estado Paulista A gente está aqui A 100 quilômetros De Aparecida Do Taboada A fronteira Entre os estados Do Paulista No estado De São Paulo E o estado Do Mato Grosso Do Sul E a 50 quilômetros Da cidade Mais próxima Aqui de Minas Gerais Seria Iturano Se eu falar Se eu falar Da oficina Na fronteira Com Minas Gerais Tem 15 quilômetros Entendeu Eu vim de Americana Trouxe essa oficina De Americana Estado de São Paulo Também Próximo a Campinas Hoje eu estou Eu estou em Ouro Oeste Próximo a Fernambópolis Próximo a Jales A Santa Fé do Sul As três cidades Mais conhecidas Da nossa região Botuporanga Estou a 140 quilômetros De São José do Rio Preto São José do Rio Preto Esse canal está Está ficando legal Está próximo aí Dos 36 mil inscritos E eu conto com a sua inscrição Valeu Forte abraço a todos